Bom dia, está começando mais um Bahia Motor pra você, que assim como eu, é apaixonado pelo mundo automotivo. Preparado para as emoções dessa semana? Então se segura, porque ela vem, hein? JETA TSI, o esportivo disfarçado de sedã. Mais uma vez muda a regulamentação da cinquentinha. Chega ao mercado o novo Fiesta EcoBoost. Bahia Motor testou o Hyundai HB20. Mercedes-Benz amplia a gama de caminhões. E Curitiba recebe mais uma etapa do Mitsubishi Motorsports. Isso e muito mais você vê agora no Bahia Motor. JETA TSI, o esportivo disfarçado de sedã. A cinquentinha continua dando pano pra manga. Mais uma vez mudou a regulamentação para o uso desse tipo de moto. E o Bahia Motor foi conferir. Olha só. Vimos até o Detran para esclarecer todas as dúvidas em relação à regularização da cinquentinha. Muita gente ainda tem dúvida se ela de fato vai valer e se necessária habilitação para pilotar a moto. Confira todos os esclarecimentos aqui no Bahia Motor. Se o prazo para regularizar as cinquentinhas já passou. O que acontece é que as cinquentinhas elas têm como outro qualquer veículo automotor de serem identificadas através de uma placa. Essa é uma situação. Isso já está valendo. O que na realidade foi, digamos assim, é ditado pela lei foi o prazo para que os órgãos executivos de trânsito, no caso os Detrans, passassem a cobrar multas por quem não está dirigindo habilitado. Mas entenda o seguinte, nós não podemos multar, mas a lei continua valendo para todo mundo ter que se habilitar para poder dirigir qualquer veículo, inclusive a cinquentinha. E para quem conduz essas motos, como é que essas pessoas devem tirar a habilitação? Como tiram qualquer outra. Se dirigem a uma autoescola, pagam o serviço, abrem o serviço, né? E lá na autoescola elas vão fazer os cursos teóricos e práticos. O que o Detran está fazendo em relação de facilitar a vida das autoescolas para que elas realmente possam emitir a ACC, porque tem uma diferença entre a ACC e a habilitação A. Com a habilitação A você pode dirigir qualquer veículo de duas rodas, independentemente da cilindrada dele. Com a ACC você pode apenas dirigir uma cinquentinha. Se você tiver uma ACC e for pego dirigindo uma moto 125 cilindrada, você vai ser multado do mesmo jeito. Então, o lógico é que a pessoa tire a habilitação A e não a ACC. Até porque as taxas que ele paga, a abertura do serviço, são exatamente os mesmos valores de se tirar a habilitação A. O que modifica um pouco em relação à lei é o conteúdo programático, que é menor em termos de aula prática e de aula teórica. Isso deve reduzir, está entendendo, em alguma coisa dentro da autoescola o preço da ACC. Mas não acredito que reduza muito. Se a cinquentinha estiver sem placa, ou se estiver com equipamento de segurança, por exemplo, piscalerte, farol, sem funcionar, ela é recolhida do mesmo jeito. A Ford acaba de lançar o novo New Fiesta EcoBoost com tecnologia de motor turbo. Uma grande novidade, hein? E Leobala acompanhou o lançamento. Importado do México em 2011, o New Fiesta chegou ao Brasil meio tímido e com poucas configurações. Em 2013, ele começa a ser fabricado no Brasil, em São Bernardo do Campo. Um carro mais completo e com muito mais opcionais. Agora em 2016, uma mudança e dessa vez no coração do carro. O novo motor EcoBoost tem 125 cavalos de potência. Isso faz com que ele torne-se o 1.0 turbo mais potente do mercado. É, além de mais potente, ele também é o campeão em economia. 12 quilômetros na cidade e 15 na estrada. Tudo isso com 1 litro de gasolina. E não é só isso. Apenas 1.500 RPM, a faixa de rotação mais usada no dia a dia, já entrega 90% do torque máximo. Isso quer dizer que as arrancadas e retomadas são mais rápidas. E acelera o carro de 0 a 100 em 9,6 segundos. Mas, que motor é esse, hein? O motor EcoBoost é uma nova tecnologia que a Ford está introduzindo no mercado, que é um conceito que a gente chama de downsize. O que significa? É um motor menor, pequeno, mas que tem a desempenho de um motor maior, mas a economia desse motor pequeno. Ou seja, esse modelo é 1.0, ele tem o desempenho de 1.6, mas o consumo de 1.0. E é a primeira vez que a Ford está trazendo no Brasil dentro de um carro pequeno, dentro de um carro compacto, para testar o mercado, conhecer. E tudo isso, esse desempenho de 125 cavalos, graças ao motor turbo que ele tem. Só que é um motor turbo de uma geração atual, que não tem aqueles problemas que tinha no turbo antigo. Ele tem injeção direta de combustível, duplo comando e várias outras tecnologias, como correr banhada em óleo para diminuir o ruído. Realmente é um carro que a pessoa precisa andar para saber a diferenciação dele de qualquer outro modelo no segmento de 1.0. A chegada do New Fiesta reposicionou a linha. Nós mantemos 1.6 na linha, bem equipado. E esse modelo, ele chega na versão topo de linha, na versão máxima, na versão titânia, porque queremos entregar esse motor que tem um avanço tecnológico com valor agregado. O que significa isso? Significa que o carro vem com muitos equipamentos de segurança, como sete airbags, inclusive airbags de joelho. Ele vem com controle e estabilidade, ele vem com roda de liga leve de 16, ele vem com banco de couro, terceiro encosto de cabeça, banco, cinto retrato também no terceiro banco de três pontos, e conectividade com comando de voz em português, e uma série de outros equipamentos. Ou seja, é um carro que é uma opção também para quem quer pegar o médio de entrada, você pode comprar ele pelo valor com muitos equipamentos. Quem não precisa de um carro muito maior, é um carro bonito, ele tem um design bonito. Quem precisa de um carro pequeno, compacto, para a garagem, para a situação urbana, encontra nele um carro bem equipado com bastante equipamentos. Com este lançamento, a Ford aposta de um novo segmento, chamado de compactos premiums, que são veículos mais sofisticados, e olha, tem o maior número de equipamentos de segurança do mercado. A Citroën lança o C3 Puritec, o compacto premium, economicamente correto, com o novo motor flex Puritec de 1.2 litro e 3 cilindros. União de economia e agilidade. O mercado está em crise, todo mundo sabe, mas que as montadoras têm que se mexer para trazer o consumidor para perto dela, isso também a gente não tem dúvida. Eu estou ao lado aqui de Rogério Franco, gerente de relações públicas e imprensa da Citroën. Tem que se mexer, né Rogério? Tem que se mexer, tem que entregar cada vez mais conforto, tecnologia, inovação e eficiência para os nossos clientes. Por isso que a gente está aqui hoje lançando o C3 Puritec, que é, na verdade, a nova geração de motores que a gente está aplicando ao nosso compacto premium, o Citroën C3, e que trazem um benefício direto de uma economia de até 32% para o consumidor. Para começar, uma surpresa, a Citroën é aqui em Salvador, não é você aqui em Salvador. O estado da Bahia hoje é uma grande potência, é uma grande potência comercial. Então, deixa de ser um estado complementar, né? Para a gente é importante estar aqui para conversar com vocês, perceber cada vez melhor o consumidor, né? O consumidor do estado, as suas necessidades, os seus desejos, para oferecer produtos e também serviços adequados que o surpreendam. Mas uma notícia interessante é que mesmo a queda do mercado automóvel, isso no todo, a Citroën está com 72 de market share aqui no estado, isso também é bom. Exatamente, a queda do mercado aqui em torno de 23% acompanhou a queda nacional, então, na verdade, Salvador também. Hoje a gente está lançando aqui o novo C3, o C3 Puritec, com novas tecnologias, mas também oferecendo uma nova oferta de serviço chamado Citroën Você, que é uma plataforma de relacionamento, o Citroën Advisor também, que é, assim como o TripAdvisor, vai permitir ao consumidor poder se expressar no nosso site, dar suas opiniões sobre os serviços, tudo visando oferecer cada vez uma melhor qualidade de serviço. E é verdade que vocês vão lançar um produto novo a cada ano, até 2021? Isso tudo faz parte do plano Push to Pass, do grupo PSA, que prevê 34 lançamentos novos de produto nos próximos cinco anos, lançamentos mundiais, sendo oito veículos utilitários. E a Blitz do Bahia Motor continua, nós estamos aqui na concessionária Gaulesa, da Citroën, e eu estou ao lado de Bianca Lepic, gerente de produto. Bianca, um motor 1.2 que tem 32% de economia de combustível, está unindo economia e desempenho? Performance, é isso mesmo. O que é interessante nesse motor? É um motor mais leve, se a gente comparar com o motor anterior, mas o mais importante, ele é um motor que equilibra perfeitamente a questão de performance e economia de combustível. O que isso quer dizer para o cliente no final das contas? Sobrar mais dinheiro no bolso. Então a gente tem uma economia de até 32% de combustível em relação ao nosso motor anterior. É realmente bem interessante e bem significativo. Eu gostei muito de vocês usarem a frase, uso-benefício. É interessante isso. O que a gente fez uma brincadeira em relação ao custo-benefício, uso-benefício e qual que é a ideia? Quanto que o cliente ele gasta efetivamente no seu dia a dia, ele desembolsa parte do seu salário, parte do seu ganho para poder manter o carro. Então isso basicamente ele está composto por a questão dos gastos com combustível e também o gasto com manutenção. Então a gente fez uma conta, comparou com os nossos principais concorrentes e a gente vê com essa questão da economia de combustível que nós comentamos de até 32%. Se a gente for fazer uma conta de rodagem, uma rodagem média de 10 mil quilômetros por ano, se a gente for fazer essa conta em três anos de utilização mais ou menos, a gente vai ter uma redução nos gastos de até 32%. É isso que é interessante. Então essa soma do consumo de combustível com a questão da manutenção. E aí é importante dizer uma coisa, a Citroën tem um diferencial em relação à manutenção do seu carro. Então a gente está oferecendo para os nossos clientes, que faz parte de um compromisso Citroën, revisão a R$ 1,00 por dia. Então as três primeiras revisões, as revisões de 10, 20 mil e 30 mil quilômetros do nosso C3, que inclui o nosso novo C3 com motor novo, custa para o cliente R$ 1,00 por dia. E com todas essas novidades que a Citroën está trazendo para o mercado brasileiro, nós estamos aqui na concessionária Gaulesa, ao lado de Daniel Sampaio, diretor da concessionária. Daniel, é interessante todas as mudanças da Citroën e você acha que isso movimenta o mercado? Sem dúvida, Selma. Uma coisa importante é que a Citroën vem investindo muito no Brasil. O novo Aircross, que foi lançado esse ano, o motor PureTech, essa central multimídia que eles desenvolveram, tem toda uma integração com o smartphone. Um negócio assim muito, muito, muito bem feito, muito bem pensado, criado para que a gente possa aproveitar o máximo de todos os veículos que a marca proporciona para a gente hoje aqui no Brasil. Você vê, o mercado está em queda, mas a Citroën aqui na Bahia, e especificamente também em Salvador, cresceu, aumentou-se o market share. Pois é, isso é uma coisa interessante porque o crescimento do market share hoje da Citroën aqui em Salvador e na verdade no Brasil, Salvador na verdade o crescimento foi um pouco maior em termos de market share, é justamente em função de todos esses produtos. A gente tem um percentual tão grande de clientes satisfeitos, isso é importante ter certeza que quando você vai comprar um carro não vai ter problema no futuro. E se tiver problema, está aqui a concessionária para resolver. Mas ainda assim, a Citroën está lançando um pacote enorme de atrações para esse cliente. Bônus de fidelização para os clientes que já têm carro de Citroën, o programa Citroën e você, a redução do custo de reparação. A Citroën está realmente buscando fazer com que os clientes da marca fiquem ainda mais satisfeitos com todas essas ações que eles estão fazendo. Vice-líder em vendas desde o ano passado, o Hyundai HB20 foi testado pelo programa Bahia Motor. O repórter Dinho Júnior foi conferir por que o modelo está fazendo tanto sucesso. E hoje o Bahia Motor te traz até a Ribeira, um bairro tradicional e muito tranquilo. O cenário perfeito para falar sobre essa belezura, o novo HB20 2016, que traz muito conforto na sua dirigibilidade. Lançado em 2012 no mercado brasileiro, o compacto da Hyundai já vendeu mais de 500 mil unidades. Não é à toa que é o terceiro carro mais vendido do segmento. O novo HB20 possui algumas modificações, como por exemplo, o seu farol, que agora tem uma linha ótica diferente, a grade frontal, que tem um formato hexagonal, as rodas, que agora tem aro 15, mas a principal mudança é na transmissão do veículo. Agora todos os veículos de motor 1.6 possuem seis marchas na sua transmissão, seja ela manual ou automática. Esse carro que estamos testando é a versão Premium, topo de linha 1.6 automático. O novo HB20 na versão Premium tem muita coisa bacana em relação à tecnologia. Além de uma tela que agora espelha o seu smartphone, o seu ar-condicionado é digital. Além de tudo isso, olha só que função bacana. A sua chave canivete traz uma função teleguiada. Ao abrir o veículo, além do retrovisor abrir, segurando o botão, você abre todas as janelas do veículo. Ah, isso serve também para fechar, tá? É só segurar e ele fecha tudo direitinho. Bem bacana, hein? O que não teve modificação para o modelo antigo foi o motor que permanece idêntico. O motor 1.0 tem 12 válvulas, 3 cilindros e promete 82 cavalos de potência funcionando a etanol. Já o 1.6, que é o motor que a gente está testando, ele tem 4 cilindros, 16 válvulas e promete 128 cavalos de potência quando funcionando a etanol e 120 cavalos funcionando a gasolina. O legal é que esse motor traz uma novidade que é bem interessante relacionada à economia de combustível. Isso porque a transmissão modificou, como a gente já vem falando aqui durante a nossa matéria. Com a transmissão nova, o carro que tinha classificação B pelo selo do Inmetro passou para a classificação A. Aqui com a gente, ele está fazendo 9.3 km por litro. Falando de espaço interno, o espaço também parece muito com o modelo anterior, porém tem algumas modificações bastante interessantes, como esses bancos na cor marrom, que combinam com o detalhe da porta, também com a alavanca da marcha, né? Enfim, o próprio câmbio, que tem esse detalhe meio em couro, bem bacana. E é isso. Porém, para ter esse detalhe, meu amigo, você tem que ser um pouco mais ousado. Porque mesmo o modelo Premier, que é o que a gente está testando, que é o topo de linha do HB20, ele tem que ter mais um investimento para ter esse acessório diferenciado no veículo. Outro ponto interessante são os acabamentos internos à parte do painel, além da tecnologia da nova tela, que traz uma interface bem bacana, conseguindo espelhar o seu smartphone com o CarPlay, que é um aplicativo que faz esse serviço. Ainda o ar-condicionado eletrônico e digital, é o que a gente tem aqui, o que a gente encontra nesse modelo do HB20 bem bacana. Porém, como eu disse, alguns desses acessórios, eles não estão presentes no modelo topo de linha, que na minha opinião tem um valor um pouco salgadinho aí, para que a gente, quando a gente fala de um carro que é compacto e querendo ou não um carro de entrada. Falando ainda do espaço interno, que continuou muito parecido, alguns pontos para mim podiam ter sido modificados, como por exemplo o banco traseiro, que no assento no meio continua sem a segurança dos cintos de três pontos, e ainda o encostamento da cabeça para que a terceira pessoa viaje tranquilamente. Porém, é importante lembrar que o HB20 traz uma proposta muito bacana para você que tem uma família, que precisa utilizar a cadeirinha, que tem a cadeirinha Isofix, que é apropriada para seguir viagem no banco de trás, com um suporte que traz muita segurança para o bebê. Outro ponto interessante é que são oito versões disponíveis para o consumidor, e é importante que você que tem interesse de comprar esse carro, verifique cada uma delas, cada acessório que você queira colocar, até porque a montadora, infelizmente, não liberou muita coisa para certos tipos de versões, certas versões que você se interessa em levar do carro. Bom, de acordo com o nosso Death Drive, o HB20 está super aprovado, é importante lembrar que, diferente do modelo anterior, eles conseguiram refazer a parte da suspensão do carro, que tinha um pouco de trepidação, e que agora a gente não encontra mais na distribuição da nova suspensão, e ainda continua com a sua essência, que é o conforto em dirigir. O HB20 traz muito isso, e é um ótimo carro para você que quer dirigir com bastante conforto, com tranquilidade na cidade. Com a nova legislação, que aumentou o comprimento permitido dos veículos para 7,20 metros, a Mercedes-Benz amplia a gama de caminhões a selo, que podem circular mesmo em áreas de restrição, a exemplo do mercado paulista. Confira. Música Com a nova legislação, o VUC, Veículo Urbano de Carga, ou VOC, que permite o maior comprimento total do veículo de até 7,20 metros, aumentando a capacidade de transporte para empresas e autônomos, a linha de caminhões a selo da Mercedes-Benz passou a oferecer mais modelos de caminhões, com muitas vantagens e benefícios aos clientes. Os caminhões a selo da Mercedes-Benz se posicionam como um dos mais produtivos do segmento VUC, destacando-se pela alta capacidade volumétrica e de carga útil, e pela permissão de circulação, mesmo em zonas de restrição, respeitando apenas o rodízio de placas. O mercado passa a contar com mais opções na hora de escolher o caminhão leve ou médio, que melhor atenda as características e as necessidades específicas de suas atividades de transporte, de carga ou distribuição de mercadorias. O caminhão a selo foi lançado em outubro do ano passado, e esse ano o modelo já chegou a próximo de 30% de market share. Com peso bruto total de 8,300 kg, o acelo 815 oferece até 5.000 kg de carga útil com equipamento. Já o acelo 1016, com peso de 9,600 kg, assegura maior capacidade de carga útil com equipamento da categoria, até 6,280 kg. Com terceiro eixo de fábrica, o peso do acelo 1316 6x2 chega a 13.000 kg, com até 8.720 kg de carga útil com equipamento. Isso maximiza a capacidade de carga do caminhão, apresentando assim novas soluções para o transporte. As dimensões compactas e o reduzido círculo de viragem de até 1,7 m, o menor da categoria, tornam o acelo numa boa opção para o tráfego intenso nas grandes cidades. Ele movimenta-se com extrema facilidade, mesmo em vias extremas. A cidade de Curitiba foi palco de mais uma etapa do Mitsubishi Motorsports. Cerca de 200 carros da marca invadiram as trilhas paranaenses. Vamos acompanhar juntos. Sol, tempo agradável e muito 4x4. As belezas da capital paranaense foram o cenário do rali de regularidade Mitsubishi Motorsports, com a participação de cerca de 200 veículos 4x4 que percorreram paisagens deslumbrantes em meio a montanhas e serras. O percurso teve cerca de 190 km, passando pelos municípios de Campo Largo, Campo Magro e Itaperuçu, com trechos com piso cascalhado e passagens por áreas de reflorestamento. O rali reúne famílias e amigos para um dia divertido em meio a belas paisagens e muito 4x4. Foi com esse espírito que André Portes, de Curitiba, Paraná, trouxe o pai, Adelson Damasceno, de 80 anos, para ser navegador e experimentar o rali pela primeira vez, levando o troféu de terceiro lugar na categoria SX. Na categoria Graduados, destinado a duplas com experiência, a vitória ficou com Antônio Magno Aragão e Renan Meideiros, de Niterói, Rio de Janeiro. Eles destacaram o piso das trilhas, que estava molhado e difícil, o que deixou a prova ainda mais gostosa. Na turismo para duplas com experiência intermediária, Sandra Dias e Minay Minyauti voltam ao lugar mais alto do pódio pela segunda vez no ano. A dupla está fazendo várias etapas e isso ajuda muito, tanto no sincronismo como na comunicação. Na turismo light para aqueles que estão começando, Reginaldo Rocha Lemos Jr. e Evaldo Indy Alves, de São Paulo, venceram pela terceira vez consecutiva. Para eles, o resultado foi fruto de muita concentração e por confiar no equipamento, que demandou muita habilidade, já que a prova estava mais rápida. A próxima etapa do Mitsubishi Motorsport será no Nordeste, na capital Potiguar, Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 6 de agosto. Estamos chegando ao fim de mais um Bahia Motor, mas você sabe, né? Estamos nas redes sociais, como o programa Bahia Motor, no YouTube, Instagram e também no Facebook. Fique bem à vontade para fazer seus comentários e também para assistir a todos os programas ou aquela matéria que mais lhe agrada totalmente online. Semana que vem, estamos de volta aqui no mesmo bate horário, no mesmo bate local. E como sempre, eu estou aqui te esperando, tá bom? Tchauzinho!